Saque porra Vem, Farias, não vai Começa Vem! Agora! Agora eu vou lá Vem! Vem! Calma, calma Calma, calma Calma, calma 11 Vai aí, sai aqui Entrando, ele está olhando Olha as fotos, hein Vem, Farias, vem Toma, não sai daqui Toma, toma aí Vamos! Ganhou dele, joga Vem, 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 tem bolinha Vem pra ajudar, vem pra ajudar Vai ajudar, vai ajudar Isso, isso, bolinha Calma, tá errado, Toma Tá errado aí, Toma Vai embora, vamos Vai demorando, homem Vai, é branco 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 Vem, só Para, para, para Para, para Poxa, poxa, poxa Carrega a bola, primeiro Carrega a bola, vamos Carrega a bola, vamos Que isso, só um deu dinheiro Vai, vai, vai! O que é isso? Olha, olha, olha! Vamos lá, vamos, fica! Ajuda! André, André! André, André! André, André! Ei, Matheus! Ei, Matheus! Vai, vai! Vai, vai! Vem, Matheus! Vem, Matheus! Vem, Matheus! Vem, Matheus! Sai, sai! Vem! Vem, Matheus! Vem, Matheus! Vem, Matheus! Cara, eu não quero... Aqui, olha! Não tem bola perdida pra títulos mais do time! Vamos lá! Vamos, vamos, vamos! Ei, parou! Parou! checkout! Não tivesse uma falta rickal! Muy bom! Qu rerum! Vamos lá! Qual é o Florainho? Yes!